Gente, eu estou aqui na Colômbia com uma pessoa super especial que está me ensinando a fazer uma poção que parece mágica, que parece magia, mas não é. É para a cura nossa do feminino e principalmente para todas as mulheres que estão sofrendo com alguma inflamação, algum problema na sua Ioni. Ela está fazendo aqui um preparo de ervas e de plantas e de flores fantástico. Olha só, aqui nós temos várias ervas e esta é uma verdadeira xamã do feminino e que estas ervas são usadas na água quente e nós recebemos esse vapor. Ela vai falar um pouquinho agora contigo o que tem aqui dentro, mas para quem quiser a receita completa, me manda uma mensagem para contato arroba paulafenanda.com.br que eu te mando a receita completa desta poção mágica. Agora a minha amiga, a minha xamã aqui de plantão vai falar um pouquinho. Muito gosto, isto é um grande método para todas as mulheres, para a parte reproductora, quando temos problemas de menopausia, dolores de cólicos que sempre são tão frequentes. Então, toda esta combinação de todas estas plantas, que isto sempre nos dá a madre terra. E esta é a melhor solução que temos para nossos problemas. Então, fazemos umas vaporizações com todas estas plantas, sim? Sempre se faz começando ou finalizando o período, sim? E nós abrimos de pernas, ponemos media bolsita de toda esta combinação de hierbas. Abrimos as pernas e recebemos todo esse bau que suelta de todas essas hierbas. Perdão. E isso é o que nos vai ajudar para todas essas inflamações, dolores. Muito, muito, muito obrigada. Fantástico. Gente, receba toda a receita dessas ervas para você também usar estas plantas para a sua cura. Claro que todo esse conhecimento eu também vou estar levando para o próximo curso de pompoar tântrico e também para os cursos do feminino, com o feminino. Então, sempre aprendendo, sempre na estrada aprendendo e trazendo essas informações para vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo.